Bom Demais! Oferecimento UF, a moda com atitude E pousada BGK, praia de Barra Grande Sei que se arrependeu, a saudade bateu Agora quem não quer você sou eu, perdeu, perdeu Quando você me procurar, eu vou dar lararará Vou pra alguém em seu lugar, lararará, lararará, larará E se você... Olá, muito boa tarde! É nesse clima contagiante que a gente começa hoje o Bom Demais, né? Há pouco mais de 20 dias vem aí essa grande festa Que promete ser a maior e melhor do nosso estado Pirifúlia 2016 com grandes atrações O Axé vai invadir Piripiri e, claro, tomar conta de todo o nosso Piauí Porque 15, 16 e 17 grandes atrações passarão pelo corredor da Fulia Piripiri já tá totalmente no clima aí Todo mundo, todas as pessoas realmente esperando com muita ansiedade esse grande evento E claro que é uma festa feita pra todo o Piauí Pra vocês de Piripiri, região Se organiza porque essa festa promete ser a melhor do mês de julho Aproveitar que todo mundo tá de férias, né? Naquele auge de sair bastante, né? Então, se joga, já convida a galera Chama a turma, reúne os amigos E vamos todo mundo se jogar nessa grande festa Pirifúlia 2016 com Belmarques 8794 Tem também Tatiguel, Avni, né? Com a banda Chef Pop Tem também Mr. Catra, olha gente, no Camaroche Fazendo a festa, vai ser bom demais E eu espero todo mundo lá de olho no VP O time de estrelas do Pirifúlia já está formado Convocados O rei Belmarques 8794 Avnevini Fabrícia Mr. Catra Gabriel Levy Tata Tiguel Toda boa Anderson Rodrigues DJ Nola E a paniquete Arícia Silva Adquira agora o seu abadá em Piripiri, na sede do bloco Em Teresina, nas lojas Watts E ainda no site ingresse.com Pirifúlia 2016 Agora gente, eu vou falar de moda pra você, tá? Quero te falar da Yuff, que é a moda com atitude E eu tô sempre usando as roupas da loja, tá? No meu dia a dia também eu só uso Yuff E agora sabe qual é a novidade, né? Porque a Yuff tá de cara nova Agora, olha, é Yuff Concept E olha só esse tubinho maravilhoso Que eu tô usando hoje aqui no programa Todo justinho no corpo, olha Um comprimento assim acima do joelho Olha aí que charme esse vestido, né? Um pretinho Não tão discreto, né? Por conta de um decotezinho que tem aqui Olha só que mara, gostou? Corre lá, é Yuff Concept Passe lá na loja e confira a coleção dessa semana Que está simplesmente maravilhosa Não importa o seu estilo, tá? Não importa se você é moderna, básica, descolada, casual Tenho certeza que lá na Yuff Você vai sempre encontrar um look que é a sua cara Aproveite também as facilidades de pagamento E todo o conforto que a loja oferece Yuff Concept no Teresna Shopping De frente pra uma das entradas principais do shopping, tá bom? Aproveita o sabadão Passa lá na Yuff E saia toda de Yuff Concept E faça como eu, tá? Yuff, a moda com atitude Agora é o seguinte, olha Amanhã a Academia Eugênio Fortes e o Clube de Corrida Estão organizando um grande evento Domingão, né? Olha, nada pra fazer, já sabe Passa lá, vai lá, acompanha Porque realmente vai ser um grande evento Uma corrida que vai acontecer nas mediações Da Avenida Marechal Castelo Branco E promete reunir um grande número de corredores Aqui de nossa capital Eu estive com o Maurício Que é o grande organizador e incentivador desse projeto E conta pra gente mais detalhes Vamos ver E olha, como diz a nossa querida amiga Anitta Prepara Porque agora é hora de suar a camisa E suar de verdade aqui no Bom Demais E quem vai ser responsável por isso, olha Aqui do meu lado, Maurício Não é isso, Maurício? Ô, Siane, bora lá, né? Tá na hora de treinar já Bora lá Então, Siane Vamos fazer um trabalhozinho de biomecânica, entendeu? Quero que você utilize bem os braços Já com peso E vai fazer só esse balanço Como o próprio Elcio está fazendo Tá entendendo? Procura deixar a postura um pouco maior E faz esse balanço Como se estivesse correndo Já com peso, entendeu, Siane? Bora pegar um pouquinho mais pesado Bora subir agora aqui no caixote Bora, Siane Bora fazer um trabalhozinho Quero só que você utilize um pouco do braço Quando for subir Ou seja Quando você subir, ó Perna direita, braço esquerdo Beleza E aí você vai subir E aí já vai trocando as pernas, viu? Pra não ficar torta Pronto, bora aqui Bora trabalhar um pouquinho de Região abdominal, né? Que é chamada de core Quero que você faça prancha Acho que prancha você já conhece Bora lá Vamos fazer um trabalho com equilíbrio Certo? Contraindo bem o abdômen Show Dá umas meia hora ainda, não? Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Pronto, agora bora começar Continua Gente, olha que canseira que me deu Eu não fiz nem metade dos exercícios Que tem aqui no Clube da Corrida Que é o funcional, né? Que é uma parte Que é o funcional, na verdade, adaptado pra corrida Não é isso, Maurício? Aqui do violão do Maurício Responsável aqui pelo Clube da Corrida Que tá aqui todos os dias Com essa galera massa que treina aqui É isso, Yane É um trabalho diferenciado, né? A gente tem esse estúdio pra justamente A gente dar um trabalhozinho mais de força Pra galera que corre Ele não para Da hora que eu cheguei aqui Ele aqui, ó Só botando força E correndo de um lado E vai pro outro E corre de um lado Eu já soube pelo Maurício Que ele tem seis anos Aqui no Clube da Corrida Que sai correndo pelas ruas de Terezinha E tudo bem profissional Não é isso, Magalhães? Nosso querido Magalhães Comentarista político Da TV Antena 10 Eu já quero saber Foi uma surpresa te ver aqui, viu? É, faz cinco anos que eu sou aluno do Clube de Corrida do Piauí E eu, quando eu digo lá O Arnaldo não acredita Que eu saio correndo do programa Ligeiro bala Pra vir treinar Isso aqui pra mim É uma terapia para o espírito E o corpo não precisa nem dizer, né? É uma alegria Você faz amigos Você conhece as ruas de Terezinha Então é um prazer muito grande Além de um exercício pro corpo É uma alegria O Clube de Corrida Faz parte da minha vida Faz cinco anos, seis anos que eu sou aluno E vou ficar aqui até Enquanto eu puder correr Enquanto eu estiver de pé Porque é uma das formas de amar Terezinha Conhecer Terezinha Fazer amigos Eu recomendo É bom E esse cansaço aqui Se transforma depois Em saúde Eu tenho 54 anos Vou fazer 55 anos Eu já corri 5 Já corri 10 Já corri 15 Já corri 21 E a minha meta É correr uma maratona Gente, ó Gostei Pensa lá em cima E ele não cansa, viu? Só ele conversando comigo E fazendo exercício O Maurício não deixa não Se a gente parar Ele briga com a gente Então eu vou ali Para outro lugar Vamos, a gente vai contigo Te acompanhando Gente, olha a suadeira dele Não para Vamos aqui com ele Vamos Eu convido o Arnaldo A fazer isso aqui Vou fazer isso aqui Em homenagem ao Arnaldo Que é barrigudo, certo? Que pessoa linda que você é Torna, são 10 vezes com uma perna E 10 com a outra Conta aí Desafio lançado Arnaldo Ribeiro Estamos lhe desafiando A participar Uma aula aqui no Clube de Corrida Fazendo esses exercícios maravilhosos Que o Magalhães está fazendo Desafio lançado Arnaldo Quero ver, viu? Olha aí Já teria perdido metade daquela barriga dele E da língua também Que ele fala muito Quero ver se ele é bom É aqui no Clube de Corrida Desafio está feito, viu? É a Antena 10 Bom demais Olha que mara Todo mundo aqui Participando Consegue falar uma palavrinha? Me conta O que é isso? O que é a corrida Acrescenta aí na tua vida? É tudo de bom É bom para a saúde Bom para a alma Bom para o corpo E te ajuda a se manter ativa Isso é extremamente importante Lembrando que corrida Ela não é apenas a corrida A corrida exige um trabalho de fortalecimento Justamente para a gente prevenir lesão E até melhorar o rendimento na corrida Entendeu? E é justamente por isso Que existe esse estúdio, né? Que na verdade vocês Eu percebi que vocês fazem movimentos Que simulam a corrida aqui, não é isso? Exatamente Quanto mais a gente estiver próximo da corrida Ou seja, os exercícios ficarem mais específicos A gente vai ter um desempenho melhor A gente não trabalha só a parte inferior Mas a gente trabalha a parte superior Até porque a parte superior é a parte que sustenta o nosso corpo É a parte que vai nos dar o equilíbrio para a corrida A gente utilizando os braços em conjunto com as pernas A gente vai se desenvolver melhor na prática da corrida A gente considera um evento Para as pessoas lógicas que já correm um pouco mais Até porque 10 quilômetros já é uma distância onde Eu considero que uma pessoa iniciante não vai fazer Mas a gente tem a distância menor Eu nunca fiz 10 quilômetros A gente tem a distância menor No caso a corrida vai ter 5 e 10 quilômetros E pode ter certeza Pode ter certeza que nesse evento vai ter gente que vai fazer esses 5 quilômetros Correndo, caminhando Apenas caminhando Nós temos alguns exemplos de alunos do próprio clube de corrida Que fez a primeira No caso é a quarta corrida, né? A De Eugênio Fez a primeira corrida caminhando E agora já vai correr os 10 quilômetros bem Já com 40 quilos a menos 50 quilos a menos, entendeu? Dia 19 O Clube da Corrida está organizando aqui Com a Academia Eugênio Fortes Uma corrida para você que está aí do outro lado Estão se assistindo Participar Porque é aberto ao público, não é isso, Maurício? E é uma forma também de incentivar o esporte De movimentar isso tudo, né? Exatamente Esse evento é um evento para a Teresina, entendeu? É desses eventos que a cidade precisa Para justamente fazer com que um domingo Às 18 horas Que é no caso do dia 19 Seja um evento diferenciado Que o pai vai correr e vem trazer a criançada Para ficar na parte do parquinho Que vai trazer o tio Que vai trazer o seu treinador Para conhecer uma corrida Que vai trazer pessoas de casa Para conhecer essa atividade Ou seja, é um evento para a família E já começou a corrida, né? Vai ser no dia 19 de junho Às 18 horas Vai ter, lógico, um dia anterior A entrega de kit Que vai estar sendo feito Coffee Break Em uma das lojas do patrocinador Que é o Espaço Conceito E lá no Espaço Conceito A gente vai já fazer esse evento Se tornar um evento grandioso O evento já começa às 14 Desculpa, às 16h30 Onde a gente vai estar com o palco Com o DJ, né? E esse DJ já vai estar fazendo um aquecimento Aqui no Clube da Corrida, né? Exatamente Aqui no estacionamento do Clube de Corrida Na Marechal Já vai estar um DJ fazendo toda essa parte do aquecimento Com a turma da dança da Eugênio Fortes Para quando a galera já estiver na pista A galera já estiver na pilha Afinal, o evento é up run Ou seja, é corrida para cima Então, depois do evento A gente vai fazer toda a parte de premiação Lógico, esse DJ bota na galera Para ficar para cima, entendeu? Olha aí, que ótimo Então, domingo, dia 19 A partir das 16h Todo mundo se encontrar aqui No Clube de Corrida Aqui na Marechal, né? Isso E a comida está acontecendo na Marechal? Isso A corrida toda plana É a corrida que é diferenciada por isso É toda plana Então, a galera que já corre A galera que não corre Por exemplo, a galera que já corre Vai se preocupar com o seu tempo A galera que não corre Vai apenas terminar a corrida Ganhar medalha de participação Ganhar medalha de participação É isso mesmo Olha, eu já estou no clima Já estou aqui, olha Com a blusa do Clube de Corrida Olha aí Eu venho, tá, Maurício? Pronto Dia 19, estou aqui Vamos para os 5km primeiro Depois eu já tive um profissional dos 10 Olha, sou esforçada Incentivo, né? Incentivo Todo mundo aqui junto com a gente No próximo dia 19, tá bom? No Clube de Corrida Parabéns pelo trabalho Que você vem desenvolvendo Junto com todo mundo aqui Do Clube de Corrida Obrigado, obrigado a você Ó, deixa eu conversar com ela Que é novata Mas eu já senti Que está no gás todo aí Para a corrida, né? Isso Isso, estou com 40 dias apenas Participando aqui do Clube da Corrida Já notei muita diferença No meu condicionamento físico Consegui perder 5kg já E o resultado é realmente incrível A gente se apaixona pela prática E todo dia é uma motivação Você trabalhar Você ter suas atividades de vida E vir pra cá Então pra mim é muito importante Mesmo estando iniciando Vou participar da corrida Então me chamo pra todos Que tenham interesse em participar Em conhecer um pouquinho essa prática E se apaixonar também Porque vale a pena Olha aí, novata danadinha, viu? Ó, conversando com o Pessoa Mas gosta Eu gosto é assim, tá vendo? Gente, eu vou ficando por aqui A gente se encontra, então Todo mundo convidado Para participar do próximo dia 19 No Clube de Corrida Essa corrida é maravilhosa Beijo Bora soar a camisa Que é mara Agora, gente, olha Para tudo Que eu tenho um recadinho Super especial Pra vocês de casa A Cia Natural Oferece um cardápio diferenciado Com opções de alimentos Mais saudáveis e funcionais Que aliados a uma rotina De atividades físicas Renderá resultados mais visíveis Aos nossos clientes Os alimentos da Cia Natural São a base de produtos integrais Desnatados e light E o melhor Zero fritura Nossos salgados Estão assados no forno É uma alimentação rica Em fibras, proteínas E carboidratos De fácil absorção E olha O foco É que todo o público Do bairro Mocambinho Em Zona Norte Tenham sim Uma opção De alimentação saudável E é sobre isso Que a gente vai falar agora Aqui no Bom Demais Eu estou recebendo A Simone Que é gerente Da Cia Natural Tudo bom Simone? Boa tarde Então me conta Sobre essa novidade Na Zona Norte De Teresina Porque estava faltando Geralmente a gente vê Esse segmento Mais na Zona Leste E agora vocês Inovando com a Cia Natural Na Zona Norte Não é isso Simone? Exatamente Primeiramente Boa tarde a todos E aí o nosso foco É exatamente isso É a galera ficar Para o lado de cada ponte Como a gente diz Na Zona Norte Porque de fato Lá no Mocambinho Principalmente Muito fast food Muita lanchonete Mas nada Com foco Na alimentação saudável E aí estão chegando Em grandes academias Lá no bairro Tudo mais Então a gente Começou a aproveitar Esse nicho novo de mercado Que a galera fit Não é? Está bombando aí Então a gente aproveitou Que a gente também Já tem o nosso espaço Lá da academia E aí entramos nesse segmento E graças a Deus Está dando super certo Olha que bacana E realmente É um segmento É um público Que vem só crescendo Aqui em Teresina A gente liga a televisão Abre as redes sociais É todo mundo falando Em ser fit Em emagrecer Em ter o corpo bom Em seguir a risca Uma alimentação saudável Eu mesma sou super adepta Tá bom? Adoro Claro né A gente não vai É uma coisa que é difícil Quando a gente prova E gosta Aí eu acho que fica Bem mais fácil Eu acho que é justamente Isso que falta Alimentos gostosos Que tem um gosto E é isso que a Cia Natural Oferece para os clientes Isso exatamente Inclusive o que a gente Mais foca É no sabor Entendeu? Tudo integral Tudo late Tudo natural A gente usa tudo Como você falou Mas a gente foca Bastante no sabor Porque o pessoal Pensa que comida saudável É sem graça Justamente É aquele gosto É aquele gosto De aveia É aquela alface Sem sabor E não é Entendeu? Comida saudável Só é sem gosto Quando você não tem criatividade E nós somos bem criativos Nesse aspecto Ou então Quando você não está Na Cia Natural Exato Simone Fala para a gente O que vocês oferecem Na Cia Natural Bem, nós lá Nosso cardápio É bem diversificado Mas o nosso maior foco Além do açaí Que também é uma coisa Que está super em alta São os nossos sucos naturais Que estão da fruta congelada Não são feitos de polpa Nós temos wraps Que são umas massinhas integrais Deliciosas Super leves Crepioca Que também aí Adoro É, eu adoro crepioca Sanduíche natural De salmão Que também está saindo bastante Que é um sabor diferente Também a galera Conhece mais aquele Sanduíche natural De frango, né Que a galera também Come muito frango Frango, frango Então a gente Foca também no atum No salmão Que são ricos em ômega 3 De fácil absorção Oleaginógenos Bom para a flora intestinal Tudo mais Smooths Que é uma vitamina Que é deliciosa Que não é com leite É com iogurte desnatado Então são alimentos Bem diferentes E muito, muito Mesmo saborosos Eu sou suspeita Logicamente, né Saborosos e nutritivos Então olha Para você que está aí Do outro lado Que mora na Zona Norte Ou para você também Que não mora Que mora em qualquer canto De Teresina Na Sia Natural Você vai encontrar lanches Para você estar degustando Antes e depois do seu treino Exatamente Antes e depois Agora Simone A gente perguntou uma coisa Que eu já sei que você tem Uma história de vida Bem bacana Verdade Gente, vocês acreditam Que essa menina Que está aqui do meu lado Já emagreceu 22 quilos Depois que ela começou Com sua rotina De alimentação saudável De se alimentar Com alimentos Com lanches Fit Fala para a gente Simone Como é que foi tudo isso É assim Não foi uma coisa pensada Não foi nada planejado Um dia eu saí Para comer uma pizza Com os amigos E tirei uma foto A foto não ficou legal E eu cheguei em casa Arrasada E decidi que Daquele dia em diante Eu não ia mais comer isso Hoje em dia eu já como Tá gente Não sou radical assim Mas 22 quilos depois Eu acho que eu mereço uma folga É, mas não dá para ficar Comendo todo dia também Não Só a única coisa Que é zero mesmo Cortei totalmente Foi o refrigerante E olha Simone Realmente eu acho que O foco é a alimentação Porque não adianta você Se acabar de treinar Sem ter uma alimentação saudável Porque não vai adiantar nada Com certeza Tem que ser as duas coisas aliadas Tem que ser as duas coisas aliadas E olha Eu já fiquei sabendo também Que lá na Cia Natural Tem pizza Tem Delícia Né? Inclusive aquela pizza nordestina Que a gente está acostumado A gente conseguiu fazer Uma carne de sol fake E aí a gente faz A pizza nordestina Igualzinha aquela Daquela Ah não acredito Só que magra Não é aquela gorda Olha gente Sabe o que é mais? Sabe o que lá tem também Uma coisa que eu amo Coxinha Já fez uma coxinha fit? Quero ver Por favor Daniel Deixa eu ver aqui esse pratinho Obrigada Tá com água na boca? Olha aí Não engorda viu Essa aqui não engorda Zero fritura Verdade Simone Por favor A coxinhazinha Essa hora gente Olha só Que delícia Vou provar A coxinha pode Essa pode Tá? Gente Muito boa Enfia a boca Hum Não tem como mostrar Será que dá pra ver? Que molho é esse aqui Simone? É um molho né? Isso Na verdade O recheio da nossa coxinha É batata doce Na verdade a massa E o recheio é frango Com requeijão light Gente já dá pra comer Então antes de treinar Depois que treinar Já sabe como pré-treino aí Que mara É na verdade A nossa ideia com essa coxinha Foi fazer aquela combinação Da galera fit aí Da batata doce Com peito de frango né? Então a gente transformou Na coxinha Que é uma coisa Que todo mundo gosta né? Delícia Paixão regional aqui Desparada Delícia Olha aqui Daniel Obrigada Deixei aqui já já no cantinho Vou terminar minha coxinha A gente tá terminando aqui viu? Simone adorei Vou lá na Cia Natural Conhecer tudo Quero provar de tudo Ótimo Será bem vinda E fica a dica O pessoal que tá em casa Tá bom? Telefone pra contato E endereço no seu vídeo Cia Natural A sua maneira De você estar se alimentando Saudável E um alimento Super gostoso Simone obrigada Eu que te agradeço Minha Continua no foco né? Com certeza Sempre Pois pronto E ó gente Próximo sábado Eu falo mais Sobre a Cia Natural Pra vocês